É galera, então é isso aí né O cabeludo ali teve um Probleminha no filtro dele ali Tá quebrando o suporte Aí vamos Vamos achar um soldador Pra Resolver o problema dele ali O cara falou que tem um quilômetro e meio daqui Então vamos Equipar Equipar não, estamos na moto né Vamos lá É aqui galera Vamos ter que achar essa elétrica E ir pra soldar essa moto Vamos dar suporte né Gostar suporte né Tem um restaurante aí Coisa de arrolar Elétrica Quem procura acha O Rosário tá aí Elétrica Borracharia 24 horas o negócio Fazer o bric né Fazer o bric na soldinha aí Desenou Desenou Oche Deu Do 현 aproveitar que tem um restinho de luz parando aqui para arrumar a moto cabeludo já desmontamos tudo estou soldando lá e vamos seguir viagem no fundo a luta do jeito fizemos reparo tinha que fazer ali aí vamos partir com hotel 54 caindo aqui pegar de noite odeia da noite mas tem hora que não dá né se os americanos de araque eu vou desligar a câmera que não vai aparecer nada na estrada mesmo está escuro aqui não tem luz mas na estrada não abemos luz e aí a galera estão chegando aí falta 70 quilômetros cabeludo domina barraca não tem barraca só tem hotel se tiver quatro se não tiver fodeu é mais um pedágio zinho para conta né tem pedágio mas tem estrada boa que importa é isso bom dia bom dia bom dia bom dia senhores vamos arrumar tudo aqui cabeludo preguiçoso dormindo ainda mas as partes partes eu vou arrumar e seguir viagem moto embalada já a cheirosa já tá no jeito cabeludão com as coisas dele aqui ó esse aqui o cara é foda hein cara duzentando na América e tal tudo que você saco o bag aqui da marina não sei alforço da propaganda que minha amiga e essa essa maleta essa lona que ele põe por cima show de bola e eu tô com mochilinha velho mesmo não tem o que fazer bolsinho da cvc da mulher e vamos encontrar o laércio Oi tá pegando celular acontece nas melhores famílias e vamos pegar a estrada né ver se a viúvita vai não vai dar trabalho mas não vai tá boa agora acelerar então cabeludo vamos mais um dia show e é isso aí o que que você botou aí gente botar o celularzinho aqui eu dou jogar um eu gosto de ter um gpszinho para ver ver os radar ver as coisas geralmente o ex ajuda bastante e já vai carregando né e vamos ver se viúvita vai tá no ponto morto tá e vamos lá ó um dois e tá pegando igual a notícia ruim cara não tem conversa acabou o problema graças a uma ação conjunta da galera gigante aí para conseguir pode subir para conseguir desvendar essa história toda e é assim né um dia a gente depende das pessoas pessoas ajudam e a coisa vai acontecendo com certeza é pesado como é que é eu não sei se eu precisar de capa de chuva cara isso aqui é foda essa época do ano né que não chove fica essa bolsão de chuva à toa é o cara tem que parar e trança aqui não chover aqui é qualquer coisa botando a capa de chuva né eu vou ter que botar o negócio da mochila de qualquer jeito ali bom aí galera ó acabou a chuva sobrou a água no chão sobrou a galera ajeitando as motos a agista vestiu a capa e tem sol cabeludo também não vai pro capa nem eu acontece né nas melhores famílias eu não consegui viagem tá firme bagagem aqui e eu já tô pronto só sair e buena 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 então vamos embora né cabeludo na moto todos embarcados parou a chuva eu não vou vestir capa parei um pouquinho e vamos nessa vamos nessa impressionante bicho cabeludo acabou de tomar um fechado na carreta ali pena que eu não tava filmando pra mostrar pra vocês mas mais uma vez velho a galera não enxerga moto cara olha o tamanho dessa moto aqui olha o tamanho da moto dele dois moços da estrada barulhento o cara meteu a carreta por cima e quase foi meu dois tava atrás dele aqui pertinho segurei ele segurou passando falei pro cara pô mano e aí o cara nem olhou pro cara da carreta é brincadeira mano o cara tem que andar pisando em óculos mesmo mas é isso aí esse é teu né mais um pedágio pedágio zina galera vamos pra vamos chegar no portal do gracioso aqui amigo lá é esperando lá depois da chuvinha tomamos um pedacinho de chuva estamos em casa tudo tendo processo aí tem mais uma né depois da viagem agora com certeza o Vitor será rifado né mas de quebra trocar o pneu traseiro dela porque tá no limite tá chegando a finaleira vou voltar pra casa agora nessa viagem já vai tá no jeito de trocar já vou trocar e já vai pra rifa tem dois pessoas nessa moto aí vão ver aqui e vão ver o vídeo dele vou passar essa faixa pra ele colocar no vídeo porque eu coloquei uma um plástico branco pra segurar a bagagem né e a gissa que tá na garupa aqui comigo e tá eu, ela e o plástico branco tem três pessoas a moto esse cabeludo é cada um o peixe fica ligado em tudo que tá acontecendo eu acho que nós chegamos aqui vamos caminhão cheguei a trânsito louco é isso aí ó vamos entrar então pro portal de la graciosa o pé né que tá nublado cara se é que melhora vamos virar no parezinho aqui vamos derrapar nessa pista molhadinha aqui ó e eu tô pisando em óbvio não tô confiando nesse pneu traseiro mas mas é melhor prevenir do que mediar né que azar tô esperando aqui eu acho que é né vamos ver se é mesmo e aí e aí e aí mano americano de araque americano de araque beleza olá tudo bem beleza Daniel essa é a gissa prazer em te conhecer vamos ver essa gargalhada de perto né viu nós demoramos muito porque paramos por causa da chuva cara eu não queria botar a capa de chuva aí tava ela botou é deu uma chuvinha pra cima ali mas foi pouca coisa é mas saímos com uma chuva forte sério? uma chuva... caramba será que tá chovendo pra todo lado? aí galera ó estamos aqui no portal da graciosa galerão total aqui ó pessoal do bodes aí mais uma outra galera e não para de passar a gente e vai abrir parece que vai abrir o tempo aí vai ficar bonito hein olha o tanto de moto cara acho que é o final de semana aí a galera tá dando aquele parecida né aí ó show 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 clube das ultra e das heritage novinha 614 motor show de bola em thuê em thuê o em thuê novinha são olha